Bem pessoal, neste vídeo eu vou passar uma dica muito especial sobre o programa Tundra, o famoso e antigo programa Tundra. O que acontece? Muita gente ficou sem poder utilizar o Tundra, porque parou de ser comercializado, parou de ser atualizado por volta de 2005, 2007. E o detalhe é que muita gente ficou sem acesso aos jogos que foram salvos. Isso porque tinha a chave, a chave de ativação do programa, e essas chaves certamente, algumas chaves ficaram perdidas, ou seja, queimou, deu algum problema. E para poder utilizar esses jogos salvos, esses bancos de dados, realmente teria que ter a versão profissional. Então a ideia deste vídeo é mostrar como pegar, recuperar esses jogos através do programa Aurora. Certo? Então assim, eu vou pegar aqui, abrir um dos bancos de dados que eu tenho aqui no Tundra, só para vocês entenderem. Aqui eu tenho vários, né? Eu vou abrir aqui a abertura Alma, como exemplo. Vou voltar aqui bem rápido. E funcionava dessa forma. Era um pouco estático os estudos, mas muita gente ficou forte por causa desse programa aqui. Certo? O problema é que muitos perderam seus estudos, né? Porque não pôde mais abrir na versão demo, que não é possível. Tem que ter a chave, né? Como eu já disse. E de forma que o que eu vou mostrar aqui agora é como abrir esses estudos lá no programa Aurora. Então eu vou abrir aqui a pasta, onde estão alguns dos meus estudos que eu utilizava no Tundra. Eu tenho aqui, por exemplo, a Alma e a Defesa Russa. Eu peguei alguns arquivos, mas muita gente tinha dezenas, centenas de jogos salvos aí. E acabou ficando perdido, né? De forma que eu vou mostrar como recuperar isso lá no Aurora. Então, existe uma forma, uma forma manual. Essa ideia eu já até passei com jogos lá do Playoff. Você pode mudar essa extensão aqui, que é a extensão que roda lá no Tundra, que é o TG. Você pode mudar para a PDN. Quando você faz isso, o que acontece? Esse arquivo aqui, ele é possível agora ser lido lá no Aurora. Se eu abrir ele aqui, por exemplo, vai ter a anotação do jogo. Então, o que eu vou mostrar aqui é algo mais dinâmico. Eu vou mostrar para recuperar, para renomear esses arquivos, essa extensão, de forma mais automatizada, digamos assim. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, numa área em branco aqui. Novo, eu vou abrir aqui um bloco de notas. Eu vou colocar o nome renomear aqui do bloco de notas, né? Renomear. Agora, eu vou abrir e colocar um comando aqui, certo? Vou colocar aqui, rem, que é de renomear. Vou dar um espaço. Vou colocar aqui, asterisco, ponto, TG, que é a extensão que abre no Tundra, né? Vou dar um espaço. Agora, eu vou colocar asterisco, ponto, PDN. Isso aqui, pessoal, é para que você não precise fazer de forma manual, de um por um, certo? Você vai fazer de forma automatizada. Então, quando você colocar esse comando aqui, certo? Você vai salvar esse arquivo com uma outra extensão. Você vem aqui em arquivo, salvar como. E dentro do mesmo diretório onde está, onde encontra-se os arquivos, né? Do Tundra, você vai salvar com essa extensão aqui, ó, BAT. Salvar. Perceba que foi salvo aqui o arquivo quando eu me renomear, né? Eu posso excluir esse outro. E aqui, pessoal, percebeu que eu tenho apenas 14... Tem 15 porque eu renomeei já o primeiro lá, né? Mas tinha 14. E eu poderia ter centenas ou milhares de arquivos aqui. E com esse arquivo que eu criei aqui, o BAT, ele vai renomear de forma automatizada. Perceba. Vou dar um clique. Pronto. Ele mudou tudo para PDN. E esse mesmo arquivo aqui, o que é que eu posso fazer com ele? Se eu tivesse várias pastas, com outros projetos, por exemplo, eu posso copiar. Vou voltar aqui, ó, e colocar aqui dentro da pasta russa. Que tem que estar no mesmo diretório. Então eu vou aqui em colar. E agora eu vou executar novamente. Eu vou clicar, dar um duplo clique. Você perceba que vai mudar agora os arquivos dos estudos sobre a russa, né? Para o formato lá do Aurora. Vou dar aqui. Pronto. Aqui, ó, russa. Agora vamos lá no Aurora. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar um banco de dados. Vindo nessa opção aqui, ó. Aqui. Aqui nessa pasta. E onde tem aqui estudos do Tundra, para o programa Tundra. Dentro da pasta Alma. Eu vou dar o nome aqui, jogos. Ou abertura Alma, né? Aqui abertura Alma. Aqui é o nome. Eu estou criando um banco de dados, né? Correspondente ao Aurora. Para poder pegar e importar os jogos lá do Tundra, no caso, né? Então eu vou aqui em OK. E agora eu venho nessa opção aqui, ó. Base de dados. Mesclar. Banco de dados. E pegar todos esses arquivos aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Para não ter que pegar e importar de um por um. Eu posso clicar aqui embaixo. Arrastar e selecionar todos. E agora eu venho aqui em Abrir. Pronto. Perceba que ele ficou com esses traços aqui, ó. Mas você pode tirar esses traços. Vindo aqui, ó. Partida. Selecionar tudo. E agora você vem aqui, ó. Em deletar. Pronto. Tirou todos os jogos, certo? Então aqui no programa você vai poder reproduzir, ó. Tá aqui todos os jogos. Olha aí. O mesmo pode ser feito com o da Rússia. Vamos lá na Rússia aqui agora. Para você entender aqui, ó. Estou aqui no programa. Vou importar os jogos da abertura russa. Venho aqui. Para criar um novo banco de dados, né? Aqui, ó. Abrir banco de dados. Mas eu não vou abrir. Eu vou criar um outro. Vou voltar aqui. Abertura russa. E agora colocar. Abertura russa. Criar novo banco de dados. Ok. E agora vamos mesclar, né? Banco de dados. Mesclar banco de dados. Vamos fazer o mesmo procedimento. Pegar de baixo para cima. Arrastar. Selecionar até o último arquivo PDN. Você não pega esse de cima, tá? Que é o banco de dados que foi criado. Então eu venho aqui em abrir. E temos aqui os 14 jogos sobre a defesa russa. Se eu clicar aqui, ó. Aqui todos os jogos. Esses traços aqui que aparecem. Como eu vei da versão do Tundra. Por isso que ele ficou como se estivesse corrompido. Mas na verdade não tá. Você pode fazer da mesma forma que eu fiz com a abertura alma. Partida. Selecionar tudo. Ou então dar um CTRL A, né? E agora você clica onde eu tenho esse X aqui. Que é para deletar essas linhas. Pronto. E tá aí. E dessa forma você pode recuperar todos os estudos que você utilizava lá no Tundra. Você pode utilizar aqui no Aurora. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, tá? Se não conhece ainda o meu site. Entre aqui no damasciências.com.br Tem muitas dicas sobre o programa Aurora. Vindo nesta opção aqui, ó. Aurora Tutoriais, tá? Aí você pode acompanhar diversos vídeos aí mostrando como explorar o Aurora de ponta a ponta. E é isso aí, pessoal. Forte abraço e até a próxima.